Olá! Está começando mais um programa da melhor idade. O programa dedicado a quem viveu bem, vive bem e continuará vivendo da melhor forma possível. Com muita experiência e muita vida ainda pela frente. Hoje o nosso papo é com um amigo que esteve pertinho de uns caras que muita gente sonhava em, pelo menos, acenar para eles. É isso, Marco Malagoli. O Marco, gente, é o maior Beatlemaníaco que eu conheço. Presidente do mais antigo e mais famoso fã-clube dos Beatles, que é o... Revolution. Tá, então tá bom. Então, faz favor, comece a contar um pouquinho como é que foi a primeira vez que você ouviu uma música dos Beatles, que você se apaixonou. Como é que foi isso? Bom, a primeira vez que eu ouvi Beatles foi... Meados para final de 63, meu pai costumava tocar música de domingo, no quintal ele punha vitrola e ficava tocando as músicas dele e tal, né? É. E aí eu adorava ouvir música, todo tipo de música, mas eu sentia que faltava alguma coisa para mim. Um amigo dele foi para a minha terra, trabalho, né? Eles trabalhavam com importação e exportação e chegou lá a música She Loves e estava estourada no primeiro lugar. 1960 aí? 63. 63, isso. Aí o cara sabendo que eu gostava de música, que a gente ainda não conhecia Beatles. Ah, não conhecia Beatles, tá. Ele comprou o Compacto e trouxe para mim. É. E aí no domingo, quando a gente foi ouvir música, meu pai colocou, e eu sempre vivia falando para o meu pai, né? É. Falta alguma coisa para mim, né? É. E aí quando meu pai botou o She Loves, eu falei assim, era isso que estava faltando. Você está brincando. E a partir daí foi uma loucura, né? Só que assim, naquela época, você não tinha informação. Não. Era The Beatles, John Lennon Paul McCartney, o nome da música e tal. Não tinha capinha, não tinha foto. A mídia aqui no Brasil não tinha nada, porque eles só foram começar a aparecer aqui em fevereiro de 64, depois que tocaram o Matt Sullivan. Então, até... Foi no From Ito You? Eles lançaram o From Ito You? Não, né? Não, foi do A Honor Hold Your Hand. A Honor Hold Your Hand. Exatamente, está certo isso. Porque assim, aqui o compacto saiu. O She Loves e a Honor Hold Your Hand, só que lá fora eram dois compactos diferentes. Ah, tá. Entendi. Aqui a Odeon colocou as duas músicas juntas. É, a Odeon fez as maiores gambiarras possíveis nos compactos simples, duplos, LPs e tal, né? Ah, entendi, tá. E tanto que a coleção brasileira é procurada lá fora, porque são diferentes da americana, da inglesa, né? É. Inclusive, assim, a Master do She Loves, o compacto simples do She Loves brasileiro, foi tirado do Mono, da Master Mono. Ah, tá. E depois, lá na Inglaterra, eles apagaram. Tá. Então, o único lugar que tem a Master Mono e o She Loves é na discografia brasileira. Agora, me conta uma coisa. Eu sei que você é um dos maiores colecionadores de peças ligado aos Beatles. Conta um pouquinho sobre isso. Quais são aquelas que você fala, puta, essa, essa eu não deixo nem ver de tanto que eu gosto. É, na verdade, assim, eu não gosto muito desse rótulo, porque, inclusive, hoje em dia, existe, assim, muita maldade na internet, aquele pessoal que não se identifica e vai lá e começa a te ofender. Ah, tem? É, como que você fala que você tem mais se você não viu a minha coleção, aquelas coisas? Ah, tá, isso. Então, assim, eu não gosto muito. Eu, assim, eu prefiro falar, assim, que eu tenho uma boa coleção, uma grande coleção de objetos originais da época. Por quê? Na época, nos anos 60, eu peguei aquelas revistas Beatles, Monty Book e comecei a escrever para todo mundo que queria se corresponder com alguém no mundo. Então, eu mandava carta, assim, para o mundo inteiro, para a Inglaterra, Alemanha, Japão, China, Rússia. E muitos me responderam e a gente começou a se corresponder. E aí, os caras começavam a mandar um bonequinho, uma foto, uma revista, um disco e tal. Isso na época. Então, não é que eu fui lá buscar. Chegou para mim. Tá, tá. Entendeu? Então, eu fui guardando, eu fui guardando. E quando eu fui ver, eu tinha muita coisa. E você pensa em montar alguma coisa? Não, não digo museu, mas de repente montar algum local para você exibir com segurança, é claro, esse material todo para os bitomaníacos? Então, o meu sonho mesmo era montar um museu. Eu quase cheguei lá, mas por motivos políticos, eu acabei perdendo. Que coisa, né? Então, mas assim, o que eu faço são exposições em shoppings pelo Brasil inteiro. É, isso sim. Então, nas exposições, a gente põe as vitrines, quando eu coloco alguns objetos, escrito o que é, eu fico na exposição, converso com as pessoas, explico, conto as histórias, tiro dúvidas. E falando em shoppings, exposição, você tem uma banda que também se apresenta, né? Eu nem vou falar nada, porque eu já toquei também nessa banda. É, então, eu tenho a Revolution que existe desde 1979. Tá. Nossa. 44 anos. Olha lá a banda. Olha a banda lá. Olha você lá de vermelho. E eu estou atrás, com o baixo do Paul na mão. Olha o baixo do off, né? Olha lá. Nossa, onde foi isso mesmo? Que shopping foi esse, Marco? É. Foi o Shopping Mais, né? Shopping Mais. Acho que é o Shopping Mais. Tanto shopping que nem... Quantos anos faz isso? Eu não lembro. Ah, faz uns dois, três anos. Uns dois, três anos? É porque assim, eu faço as exposições desde 1984. Tá. Então, a agenda é sempre cheia, né? Que eu saiba. É. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente procura levar para o Shopping material inédito, exclusivo e coisas assim que... Para atrair, né? Para atrair o público. Porque assim, o pessoal vai lá, vê a exposição e depois acaba dando uma volta, compra uma roupa, toma um sorvete. Verdade, sem dúvida, é atrativo. Consumindo. Então, isso para o Shopping é muito bom. Claro, sem dúvida. E marca o Shopping, né? Por exemplo, tem um Shopping em Recife, chamado Tacaruna. Eu já fui lá cinco vezes. Juro? Cinco vezes? É. E é maravilhoso. Toda vez que eu chego lá, lota o Shopping. Ah, que bárbaro isso. E o pessoal lá de Recife fica pedindo para mim. Não é assim, vem para Recife. É assim, vem para o Tacaruna. Que bárbaro isso. Então, já tipo, marcou assim, né? Está vendo? O pessoal do Tacaruna que nos assiste, então. É. É. Agora, que história é essa, Marco? Que você nunca viu os quatro Beatles juntos. Você conhece todos os quatro em separado, fez amizade com cada um. Se tinha, mantinha, trocava carta, trocava correspondência, agora dois já estão morando no céu. Claro, claro, não dá, mas, sei lá, o Paul e o Ringo ainda você mantém intercâmbio. Mas você nunca viu os quatro juntos? Não, os quatro juntos, não. Infelizmente, porque assim, quando eles pararam de tocar, em 1966, eu tinha 14 anos. Naquela época, não dava para viajar sozinho lá para fora. E eles tocavam em lugares assim, para duas, três mil pessoas, onde os ingressos eram vendidos com antecedência e esgotavam. E a gente não tinha que nem a internet hoje, que você sabia, ah, semana que vem ou mês que vem e tal, os Beatles vão tocar em tal lugar. Não. Então, normalmente, a gente lia no jornal. Ó, duas semanas atrás, os Beatles tocaram no teatro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E as manchetes eram assim, ah, os Beatles tocaram, 50 meninas desmaiaram, quer dizer, os jornalistas não se preocupavam em falar, o show foi assim, eles cantaram isso, fizeram aquilo. Então, as informações eram assim, bem rudimentares, não é? É sempre a mesma. Ah, as meninas desmaiaram, teve que ir ambulância, teve que não sei o quê, sabe? Dez jogaram calcinha no palco. Era aquela mesma história. Agora, como é que você enxerga, a gente que já acompanha os Beatles desde o começo, essas novas gerações que não pegaram o começo, não pegaram nem o meio dos Beatles, nem quando eles pararam de tocar, que são apaixonadas pela banda? Jovens, mais jovens, como aquele menino que canta na sua banda, que tem 10 anos de idade? Oito anos. Oito anos? Como é que ele chama? Gustavinho. Gustavinho. E ele canta e toca todas as músicas dos Beatles. Como é que serve? Em inglês. Em inglês. É, o caso dele, por exemplo, fizeram uma festa na escola e tocaram uma música dos Beatles. E ele cantou junto com o grupo e tal, e se apaixonou. E aí ele foi procurar atrás, foi ver o que era, ele começou a funcionar na internet, achou isso, achou aquilo. Com oito anos de idade? Seis anos. Seis ele tinha? É. Nossa. E aí eu estava fazendo uma exposição, na Zona Norte, e ele foi até lá me conhecer. Ah, tá. E aí chegou lá, foi muito curioso, porque eu estava fazendo um show acústico, só voz e violão. Sim. E aí eu ouvi ele cantando, assim, eu falei assim para ele, você quer cantar comigo? Ele falou, quero, né? Aí eu falei, tá bom, o que você quer cantar? Ele falou, ah, Love Me Do. Você também, é? Eu falei, tá bom, então vem cá, né? Aí eu abaixei o microfone assim para ele, e eu falei, quer que eu canto junto? Não, não precisa. Aí eu toquei o Love Me Do no violão e ele cantou. E eu fiquei perto dele, assim, caso ele errasse, assim, meu, foi direitinho, tudo certinho e tal. Aí, quando ele acabou de cantar o Love Me Do, eu falei, você quer cantar mais alguma? É. Ele falou assim, quero. Falei, qual? Why my guitar gently lips? Ah, você está brincando. Complicada essa. Eu falei, o quê? Why my guitar gently lips? Aí, assim, eu puxei o amplificador, sentei e fiquei perto dele, né, que eu falei. Não sei se ele vai lembrar ou se ele sabe a letra inteira, eu tinha acabado de conhecer ele, né? Meu, eu fiquei perto dele, ele cantou e eu errei. Você está brincando. E essas coisas são muito interessantes. E é isso que eu estou dizendo para você, que a nova geração, que a gente não esperava. Meus filhos também adoram Beatles, todos eles gostam de Beatles. E você não espera, porque eles não vivenciaram como a gente vivenciou a época, né? Todos os costumes, toda a divulgação como era feita. A gente viveu os filmes também, né? O Calombo. O Help, lembra do... Era o Help que teve? A Harder's Night, o Help. A Harder's Night em preto e branco ainda, né? Preto e branco, a Magical Mystery Tour, o Yellow e o Let It Be. Então, agora, falando em tudo isso, você, eu sei que você organiza viagens anuais para Liverpool e para Londres. Para quem pretende conhecer os principais locais onde os Beatles passaram, onde moraram, onde tocaram, onde gravaram. Conta um pouquinho, como é que são essas excursões, como funcionam? É assim, eu faço essas viagens desde 1979. 1979. 79? É. Eu fui, primeiro eu fui lá conhecer, tanto Londres como Liverpool, fui ver os lugares, onde era, como fazia para ir, se ia de ônibus, de carro a pé e tal. Aprendi todos os roteiros, conversei com muita gente lá. Naquela época ainda, tinha muita gente da época dos Beatles que estava vivo. Ah, é? Eu conversei com os caras, eles me explicaram qual era a história. Que bom, hein? Testemunhais, então, você ganhou aí. É, foi. Eu peguei muita gente da época, assim, tipo, Bob Wurler, que era DJ do Cavern. Tá. Não vou lembrar todo mundo agora, mas muita gente. Mas para quem está nos assistindo, como é que faz para... como é que é organizada? Como é que você faz? Quantos dias vai ficar? Então, essa viagem dura em torno de 10 dias, eu organizo tudo. Sim. A passagem, o hotel, os traslados, os passeios. Eu vou junto, levo as pessoas, conto as histórias, explico, tiro dúvidas. Você fica como guia deles, né? Eu vou como guia. Tá, entendi. E aí, assim, eu faço o roteiro e vou explicando. Olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Aqui morava... Aqui foi, é. E aí, eu faço, olha, senta nesse banco aí. O cara senta e fala, olha, os bitos sentados nesse banco aí. Nossa, tá... Aí eu vou lá e tiro foto. Então, eu tiro foto das pessoas para... Você ilustra a viagem, então, né? Sem dúvida. Sim, porque você vai tirar selfie, aliás, não sai legal. Então, eu tiro a foto do ângulo certo, do lugar certo. E você já chegou alguma vez, durante essas excursões que você organiza, encontrar, de repente, o Pomba Carta durante a excursão? Já. Já? Já. Ah, me conta essa história, como foi? Uma vez nós fomos... A gente vai na casa dele em Londres, né? Sim, tá. Que ele comprou na época dos Beatles e tá lá até hoje. Mantém até hoje, tá. E aí, eu tava, assim, com um grupo, tirando foto do portão, da casa. Da casa e tal. Da casa dele. Da casa dele. Aí, eu olho, assim, aqui atrás, ele vem vindo. Ele vem vindo e dando risada, né? É. E aí, eu falei assim, pessoal, pessoal. Olha quem chegou. Ninguém grita, ninguém faz nada, não sei o quê, mas o povo tá vindo ali. Ai, cadê? Não sei o quê, não sei o quê. Aí, ele já chegou rindo mais, né? Aí, ele chegou e falou assim, olha, não dou autógrafo, não vou pro Brasil, não dou autógrafo, não deixo tirar foto, porque lá no Brasil ninguém gosta de mim, ninguém vai no meu show. Eu fui no show do Alves, ele lotado, bárbaro. Não, assim, sabe? Brincando. Eu canto as minhas músicas, não sei o quê, tal, né? Pessoal, quando que você vai pro Brasil? Não, não vou mais pro Brasil e tal. E aí, ele ficou um pouco lá, conversou com a gente, né? E entrou, né? Porque também não dá, ele tem a rotina dele, a vida dele, né? É. E ele foi, ele é sempre muito legal. Eu já encontrei com ele uma vez também, num lançamento de discos, três ou quatro discos dele. Eu encontrei, fui lá, comprei o disco, ele autografou pra mim, conversamos rapidinho, né? E ele já tá com 80 anos, né? 80 anos. Tá melhor que eu, viu? Agora, como faz quem quer te encontrar pra participar dessas excursões? Encontra você como? Me dá um endereço alguma coisa. Pelo WhatsApp, tá? É 11-9-5206-3078. Tá, a gente vai colocar no vídeo. E também o seu Instagram é arroba revolution underline fan club, é isso? É, eu acho que é. É, eu tô colando aqui. Tá. Tá, é. Agora, esse bottom seu aqui, que tá me chamando a atenção, tem uma pena branca. Que história desse bottom que é, porque eu já ouvi alguma coisa que parece que tem um conteúdo muito interessante. Conta pra gente. É, esse bottom aqui, quando o Julian era pequeno... O Julian Lennon. O Julian Lennon. O Julian Lennon. O Julian estava com ele ali e falou assim, olha, se um dia acontecer alguma coisa de errado comigo, você vê uma pena branca vindo do céu, você abre a mão que essa pena vai parar na palma da tua mão. Jura que ele falou isso pro Julian? É, tá. E o Julian era pequeno ainda. Tá. Aí teve toda aquela história, não sei o que e tal. Aí em 80, o dia que ele foi assassinado, ele tava em Nova York e o Julian na Suíça. Inclusive na Suíça tava nevando. Tá. E aí o Julian olhou assim e viu uma pena vindo, ele abriu a janela, estendeu a mão assim, a pena veio e parou na mão dele. Aí ele falou assim, aconteceu alguma coisa com o meu pai. Aí ele correu e foi chamar a Cíntia e falou, mãe, aconteceu alguma coisa com o papai, não sei o que. Não, imagina, tá tudo bem, não, não sei o que. Aí a Cíntia foi ligada. Que mágico isso, Marco. Essa história é muito mágica. E a Cíntia descobriu que o Julian tinha sido assassinado. Meu Deus do céu. E posso continuar ou para aí? Não, continua. Aí eu contei pro meu pai. E meu pai se emocionou. Claro. E o dia que ele faleceu, eu tava indo pra Inglaterra, eu tava na casa dele, no quintal junto com meus irmãos conversando. Sim. Só que ele tava no hospital ainda. De repente, veio assim uma pena branca e eu fiz assim. E aí meu irmão gritou de lá, o papai. Você tá brincando. Jura que aconteceu com você também? Você tá emocionado, não? Tô. É, eu também. Bom, vamos ver algumas fotos então agora. Vamos passar algumas fotos, Cláudia? E aí você vai contando. Ó, você com o John Lennon, você com o Paul, você com o Ringo e você com o George. Isso. Pô, olha a inveja que dá na gente. Vamos lá. Onde esses lugares? O John foi ali na porta do Dakota, né? Na Dakota, foi em Nova York. Nova York, tá. O Paul, essa foto foi no camarim do Rio de Janeiro, do Maracanã, o primeiro show dele aqui no Brasil. Eu fui convidado pra ir pro camarim, conhecer ele. Tá. O Jorge teve antes, eu encontrei com ele, mas essa foi em Los Angeles, na casa da Warner. Ele tava lá gravando Traveling Wilburys. Sim. Tá com o Dylan, Jeff Linn. Nossa, que time, hein? É, só que só tava ele a hora que eu fui. Tá. E o Ringo foi no camarim, apesar de eu ter encontrado com ele em Saratoga Springs, mas não tem foto. Foi no camarim do Rio de Janeiro em 2012. Nossa. Nossa. E o que você diz da... Eles sempre se deram bem? Ou você acha que tinha alguma rusga, algum problema, que de repente, com o passar dos anos foi acentuado? Ou eles sempre foram muito amigos? Não, eu acho assim, que os Beatles foram uma mágica de quatro pessoas que se encontraram. Não tinha que ser outro, não tinha que ser esses quatro. É, eram os quatro. O Pete Best, que foi o primeiro baterista, não era pra ser, né? Não deu, porque o Pete Best não entrava no círculo. Não, né? Não. Não, ele não batia. Não dava liga, né? Ele é um bom baterista. Mas não tinha liga, né? Não, não dava, ele não tinha. Tanto que o George Martin falou pra eles, olha, não pega. Ele é esse cara porque esse cara não pega. Aí que veio o Ringo. Entrou o Ringo e já foi assim, já se conheciam e tal. Então os Beatles tinham aquela coisa de dormir no mesmo hotel, na mesma casa, viajar, ir pro estúdio, não sei o que. Então, principalmente a época das torneias, até 66, eles viviam praticamente 24 horas por dia juntos. E depois que acabou o conjunto, eles ainda tinham relacionamento? Se falavam ou era esporádico? Sim, tinham, mas aí assim, os compromissos, a parte comercial de cada um, começou a levar um pra cá, outro pra lá, outro pra cá, não sei o que. Tá, entendi. Então eles não tinham aquele ponto comum de encontro e tal, né? Tá. Então, um tava nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, o outro não, né? É, verdade. Os compromissos eram diversos, né? Então, mas eles tinham um bom relacionamento. Tem uma história, que eu nunca comprovei isso, mas eu ouvi lá em Liverpool, o Paul tem uma casa com uma fazenda e tem um estúdio lá dentro. É, isso eu já ouvi falar. Ele diz que em 74, todos foram pra lá e gravaram um disco. Ah, em 74? Em 74. Tá, é. É, mas diz que tá com o Paul, ele não confirma nem nega e ninguém nunca ouviu, foram só, ficou entre eles. Tá brincando. É, mas eu não sei, eu ouvi muita gente de Liverpool, assim, que mora lá, que foi colega de escola deles, assim, trabalhou com eles e tal. Falou, ó, juro que os quatro estavam lá, entendeu? Então, é isso. Agora, me diga uma coisa, pra deixar quem está nos assistindo no Brasil inteiro animado. A gente pode esperar o Paul esse ano aqui, vindo pro Brasil, ou realmente não vai ter show do Paul esse ano? Olha, o Paul sempre vem um boato que ele vem, daí falam que é boato, depois confirmam de novo, depois não sei o quê. Porque, estão falando agora lá de Minas Gerais, né? É. É provável, é possível. Ah, em Minas, né? Que ele vai pra Belo Horizonte, então? É, diz que vai inaugurar um estádio lá. Ah. Mas, assim, o cara que tá inaugurando o estádio tá falando que o Paul vai tocar lá. Claro, claro. Eu acho que é assim, é um pouco de autopromoção. Claro. Mas eu acho que é possível. Eu vi uma entrevista dele e o cara pergunta, mas o Paul vem mesmo, ele fala, olha, eu acho provável. É, mas não é certeza. É, ele não fala, não, ele vem, entendeu? Então, assim, eu sempre tenho contato com o pessoal do escritório dele e tal. Então, quando tem alguma coisa confirmada... Por enquanto não tem nada confirmado. Não, não tem nada, eles avisam. E o Ringo tocar com ele também é muito difícil, né? Não tem chance, né? Não, eles andaram tocando um show ou outro, mas é que assim, o Paul tem a banda dele hoje que tá super bem saída. Claro, claro. Tudo bem, se o Ringo subir lá, vai acrescentar. Sem dúvida. Mas o Ringo já não tem mais aquela paciência, sabe? De ficar, ah, eu vou tocar, sabe? O Maxwell subiu o rama com o chimbal assim, com o prato não sei o quê, com o bom, bom. Ele vai subir e tocar do jeito que ele quiser. Eu só posso dizer uma coisa pra você. Muito obrigado de você ter vindo. Fiquei muito feliz de ter te recebido. Marco Malagori, presidente do fã clube dos Beatles do Brasil. Muito obrigado de você ter vindo ao programa da Melhoridade. A gente tá na nossa melhoridade, né? Trabalhando, produzindo, com saúde e feliz. Graças a Deus. Então, amigo, pra gente pensar juntos, eu vou deixar um pensamento aqui. Somos o que carregamos no coração. O resto é só aparência. All you need is love. Né? Gente, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na segunda-feira, sempre às segundas-feiras, no fim de noite aqui com vocês. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.